Oi pessoal, eu sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo e o assunto de hoje é a lesão do Royal Winkler, ou melhor, o acidente no qual o Royal Winkler se envolveu durante o GP de Praga. Logo após o GP de Praga, uma foto, um story foi publicado no rap1.de, que é um perfil muito bom de cobertura europeu, e durante algumas horas ficou um mistério, um suspense. Eles postaram esse story no perfil deles, em seguida eles postaram uma refeição com o Inkler, provavelmente a primeira refeição livre dele, depois de um bom tempo de competir no Olympia, no GP de Praga, e o Royal parecia muito tranquilo nessa refeição, mesmo estando com o pé engessado, muita gente ficou sem saber muito bem o que tinha acontecido. Durante os stories o Royal mandou recados para o Brion Unsley, para o Dexter Jackson, chamando o Dexter de tio, e o Dexter respondeu depois, via mensagens, chamando o Winkler de sobrinho. Enfim, eles têm uma boa relação e ele parecia super tranquilo. Hoje, vamos acompanhar aqui no Instagram, bem cedinho, o Rap One, mais uma vez, postou, agora eles postaram a foto aqui no feed de notícias, aqui está engessado, a gente ficou especulando muito se era uma lesão de tendão de Aquiles, dedo não parecia ser porque os dedos estavam todos expostos aqui, não estavam imobilizados, e ficou a suspeita de tornozeiro, ou de pé, e aí o Matias, dono do Rap One, veio com a notícia, explicou que o Royal quebrou o pé. Ali ele fala em inglês, a gente traduz, ali ele fala em alemão, a gente traduz, e ele diz que... e ele explica que o pé... e ele explica que houve uma fratura no pé do Winkler, logo antes das finais, até o pessoal aí observou legal que ele saiu mancando, depois de se apresentar, por todo esse contexto dele estar comendo ali logo depois, com o pé engessado, e super tranquilo, por ele ter conseguido posar e se apresentar bem, sem a gente notar um edema ou alguma coisa muito assim, não deve ter sido uma lesão grave, não deve ter sido uma lesão séria, provavelmente algum trinco, alguma torção, alguma coisa assim, e a gente espera que o Winkler se recupere muito em breve, ele que vem em uma boa fase, ele que vem se tornando um cara extremamente consistente, e ele que vem a cada dia, a cada semana, se tornando cada vez mais favorito e um contender, um dos caras que podem ganhar o Mr. Olympia em 2019. Vamos manter o olho aí aberto pro Royal, vamos acompanhar como é que estão nas próximas semanas, e vamos ver como vai ser a reabilitação dele. O Milo Sarchev também disse que conversou com o Royal logo depois do Olympia, ele falou que estava com uma lesão na perna, também não especificaram o que exatamente, e ele disse que não pôde treinar muita perna logo antes do Olympia, por isso os quadrispios estão pequenos, enfim. Vamos torcer pra ele recuperar logo, pra que ele consiga treinar a perna bem pesado, pra que ele mostre um físico ainda mais completo, e que ele suba de posição no Olympia no que vem. Se inscreva no canal, dê um like no vídeo, me ajude a crescer, ajudem o canal a crescer, a gente cresceu muito de 2017 pra cá, só no mês do Olympia a gente aumentou quase 5 mil seguidores, graças a vocês, graças à ajuda de vocês, aos comentários, aos likes, às visualizações, é muito importante, o canal cresceu 25%, se eu mantiver um ritmo parecido com esse, ou próximo disso, a gente vai crescer bem rapidamente, óbvio que o Olympia é um mês atípico do ano, mas, se vocês continuarem me ajudando, o canal vai crescer ainda mais, a gente vai ter condições de fazer mais vídeos e produzir um conteúdo ainda melhor pra vocês. Não se esqueçam de checar o link aqui embaixo, consultoria online, pra você que não é treinador, não é personal trainer, pra você que é personal trainer também, eu abri a consultoria pra quem é profissional, pra quem é personal, pra quem é estudante, vou ficando por aqui, eu sou o Miguel Chaim e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.